Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Multicanal Compras Paraguai. Para você que não me conhece, meu nome é Sérgio Ricardo, eu sou especialista em compras no Paraguai. Então nesse vídeo eu vou mostrar as duas melhores lojas, sem sombra de dúvidas, pessoal, com maior variedade e melhor preço. Se você já gostou, já vai colocando o dedão aí no like, vai compartilhando e vai comentando. Faça um comentário aqui embaixo, o que você achou, o que você achou que faltou, se gostou ou não gostou. Beleza, galera? Fico aguardando o seu like e também se inscreva aqui no canal para você receber conteúdos de qualidade do Paraguai aqui no Multicanal Compras Paraguai. Vamos ao vídeo, pessoal. Veja lá. Tchau, tchau. 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 Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então antes de fazer a sua viagem para o Paraguai, dá uma olhadinha no vídeo, já separa ali os preços e os produtos que você vai comprar e a gente já vai ter uma ideia aí do que você vai encontrar e as lojas onde ir. E muito importante, pessoal, na hora que um funcionário atender vocês, diga que viu o vídeo aqui no Multicanal Compras Paraguai, que vai ser muito bem-vindo lá a sua informação. Beleza? Então segue a gente nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo rolando no Instagram. Também temos um TikTok, pessoal, que está muito dinâmico, bem bacana. E o nosso grupo, então, pessoal, de compras no Paraguai está bombando no Facebook, pessoal. Muita gente lá no grupo, né? Sim, a interatividade está bem legal. Então se você não conhece, vou deixar um link aqui embaixo. Vai lá no meu perfil do Facebook que você vai gostar, pessoal. Muita informação e assim estou gostando mesmo do retorno que está tendo lá, tá bom? Curta, compartilha, comente e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo aí de tour de preços do Paraguai em qualquer loja do Paraguai. Abraço. Tchau, tchau.